Fala galera, Caio Camargo falando de varejo com você. Eu estou aqui no Iguatemi, em Porto Alegre, e vou mostrar para vocês o PRX. Uma experiência fantástica de compra digital que você vai conhecer agora. Quer saber mais? Confere aí. Bom, eu estou aqui no PRX, aqui no Iguatemi, em Porto Alegre. Essa loja foi inaugurada, não é uma loja, é um espaço conceito, foi inaugurada em outubro de 2017. E a grande sacada dessa história é que é o Marketplace físico barra digital, certo? Onde tudo que pode ser pago, ele pode ser comprado de forma digital, através do aplicativo dos caras aqui. É um aplicativo que você baixa lá pelas plataformas, o PRX, você pode usar o seu cartão de crédito cadastrado nesse aplicativo, ou até mesmo digitalizar o seu dinheiro aqui no local, ou seja, você coloca o seu dinheiro na máquina e digitaliza o seu valor que você quer gastar aqui na loja, para você consumir com o aplicativo dentro da loja. É uma experiência fantástica. É uma experiência fantástica. Outro lance muito bacana que tem aqui, vocês estão vendo esse espaço para o palco, para o cenário lá. Bom, esse espaço aqui é multi-uso, pode tirar tudo. O que tem aqui, por exemplo, acontecer um show de rock, uma palestra, etc, etc, e diversos outros eventos. Você, inclusive, pelo aplicativo, pode. Se cadastrar para uma aula de música, ou até mesmo fazer algumas aulas de yoga e alguns cursos que eles dão aqui dentro. Outra coisa bacana do espaço é que é um espaço super democrático. Você está vendo essas mesas aqui, todas com tomada à disposição, Wi-Fi gratuita e de livre acesso para as pessoas. Então, você pode vir aqui e usar isso como um espaço de encontro com os amigos, um lugar para você trabalhar, para interagir com pessoas. É um espaço democrático. Muito bacana a proposta aqui do Pierex, pessoal. Bom, pedido efetuado, certo? Eu recebi aí, por que vocês estão vendo a notificação, né, que o cafezinho estava pronto para ir buscar no balcão. Para ir buscar no balcão, alguém tem o meu cafezinho do Pierex agora aqui. Conte comigo. E é isso aí. Estou deixando vocês agora aqui. E se gostou desse vídeo, não esquece de seguir a gente aqui no www.youtube.com.br Falando de Varejo. É isso aí. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.